União Soviética especial. Na reportagem você vai conhecer um pouco mais dos governos de Nikita Khrushchev e Leonid Brygenev, que sucederam em Josef Stalin. Yuri Gagarin vai ao espaço e revela que a Terra é azul. De lá, ele não vê, mas o mundo está cada vez mais dividido. Um muro começa a ser construído na Alemanha. A sucessão de Josef Stalin provocou disputas violentas dentro do Partido Comunista da União Soviética. Laurenti Beria parecia ser o sucessor natural, mas acabou preso e executado. Nikita Khrushchev foi promovido e, em 1958, chegou ao mais alto cargo político da União Soviética. Ele fez grandes mudanças de rumo, permitiu que as indústrias, propriedades estatais produzissem mais bens de consumo para atender à demanda da população. A indústria pesada, que produzia armamentos em larga escala, passou a suprir as necessidades da ciência. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos surpreenderam o mundo ao inaugurar a Era Espacial. O Sputnik 1 escapou da gravidade da Terra graças ao potente foguete Próton e entrou para a história como o primeiro objeto criado pelo homem a entrar em órbita. O foguete Próton, que levava as missões soviéticas ao espaço, tinha sido desenvolvido originalmente para lançar ogivas nucleares. Um mês depois, a potência socialista, pela primeira vez na história, colocou um ser vivo em órbita, a cadelinha kudriávica, da raça laica. A União Soviética marcou mais um ponto ao levar o primeiro homem ao espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin. Ao observar nosso planeta à distância, ele lançou uma frase para a história. A Terra é azul. De volta, foi recebido como herói nacional. Nikita Khrushchev retribuiu a visita que havia sido feita pelo presidente americano Richard Nixon a Moscou. Pela primeira vez, um líder soviético pisava em solo americano. Ele havia feito duas exigências, conhecer John Wayne e a Disneyland. Mas o parque temático recusou a entrada de Khrushchev. Ele era simplesmente o líder do maior adversário dos Estados Unidos numa guerra não declarada. A hostilidade com que foi recebido por muitos americanos pode ter influenciado a mudança da política com relação ao Ocidente. Na madrugada de 13 de agosto de 1961, a administração da Alemanha Oriental começou a construir o infame Muro de Berlim. Com a benção de Khrushchev, se materializava a cortina de ferro, denunciada por Winston Churchill. A tensão entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo versus socialismo, alcançou níveis altíssimos. A crise dos mísseis em Cuba, em outubro de 1962, quase levou o mundo a um conflito nuclear. As mudanças promovidas por Nikita Khrushchev comprometeram para sempre a vida política dele. Criaram grandes problemas e produziu a ruptura com a China, em 1962, ainda com o sobremandato do Khrushchev. E, enfim, um conjunto de problemas vinculados com as reformas econômicas, a política internacional, que levaram a que Khrushchev caísse em desgraça e caiu em 1964, quando foi substituído pela Troika. Em magna prática, o que aconteceu não foi isso. Rapidamente, Brezhnev se apropriou dos poderes e os 20 anos sucessivos foram no poder de Brezhnev. Na primeira metade dos anos 70, a União Soviética atingiu o ápice de poder político e estratégico frente aos Estados Unidos. A economia vinha em ritmo de crescimento, mas o sistema tinha algumas amarras que o impediram de se ajustar com a rapidez necessária ao momento econômico que o país vivia. A professora Lenina Pomeranz, da Universidade de São Paulo, explica como estavam interligadas as empresas e a sociedade. Se sabe que é uma economia que tem um fluxo monetário restrito, só ao giro de bens de consumo e salários, o resto tudo feito na base de compensação entre empresas, e que a matéria-prima ou o produto final é direcionado de acordo com as diretrizes centrais. A professora conta que para manter o sistema funcionando, foram feitos conchavos e acertos entre dirigentes das empresas e membros do governo. Era a chamada economia subterrânea. Daí porque se diz que a corrupção começou nos anos Brezhnev. Mas ela já existia na União Soviética desde os anos 30. Na década de 70, também ficou muito evidente a existência da chamada segunda economia, que surgiu como uma economia de autodefesa do cidadão. Nas empresas, o pessoal que trabalhava com bens de consumo, basicamente, eu tenho o exemplo de entrevistas de pessoal que fazia botas com matéria-prima da fábrica e no horário de trabalho da fábrica, para vender a bota fora das vendas corriqueiras da empresa. Era uma coisa dele, caixinha dele. Paradoxalmente, essa época foi considerada pela população soviética como o período de maior conforto material. Coincidiu com a alta do petróleo em 1973 e com a grande onda de importações motivadas pelas crises de abastecimento. Os soviéticos tiveram acesso a bens de consumo estrangeiros. Mas a popularidade de Leonid Brezhnev caiu diante de tantos casos de corrupção. Em março de 1982, Brezhnev sofre um derrame e morre. A União Soviética entra na fase terminal.